O secretário de Estado americano está em uma visita relâmpago aos três países bálticos, que estão cada vez mais apreensivos com a invasão da Ucrânia. Antony Blinken afirmou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na capital da Lituânia, Vilnius, que a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, está buscando fortalecer sua presença na Europa Oriental em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia. O chefe da diplomacia americana anunciou o envio de mais 400 soldados para o país báltico, que é uma ex-república soviética e faz fronteira terrestre com a Federação Russa. Com isso, o destacamento americano na nação báltica aumentará para mil soldados. Blinken também anunciou o deslocamento de caças F-35 e outros meios militares da OTAN para Lituânia, Letônia e Estônia, e garantiu que se houver qualquer agressão a um país da OTAN, os Estados Unidos e todos os parceiros agirão para defender cada centímetro de território da OTAN. Blinken disse isso retificando comentários feitos pelo presidente Joe Biden em seu discurso sobre o Estado da União na semana passada. Priscila Rodrigues, de Nova Iorque, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.